Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. Contra a finalidade do crime, a notícia e o respectivo desenvolvimento está a ser publicada sobre a forma de uma série de cartas anónimas no jornal diário de notícias. No entanto, há suspeitas que possa não se tratar de uma investigação jornalista, mas sim de uma ficção literária, da responsabilidade dos senhores, essa de Queiroz e Ramalho Orgão. A confirmar-se será a estrela de literatura, nem mais nem menos do que a primeira romance policial português, aguardamos desenvolvimentos.